Nessa sexta-feira, tivemos o áudio do ex-ministro da Educação, que tinha acabado de ser preso por corrupção e foi solto por um desembargador bolsonarista que vai ganhar uma vaga do Bolsonaro na STJ, que o Bolsonaro o avisou que haveria uma operação de busca e apreensão. Ou seja, ele está confessando que o Bolsonaro cometeu o crime. O Bolsonaro resolveu mudar a estratégia dele. Primeiro, ele falou que o ex-ministro Milton Ribeiro tinha que responder pelos seus atos. Depois, ele falou que sim, que ele confia nele. Depois, foi solto. E aí, o Bolsonaro resolveu não se pronunciar mais. Ele usou o Wassef, seu advogado. E o advogado do diabo, o Wassef, disse que o Milton Ribeiro estava usando indevidamente o nome do Bolsonaro e que ele tem que se explicar e que ele tem que pagar se tiver feito alguma coisa. Ou seja, agora, depois de ter seu nome associado diretamente ao escândalo e da investigação subir para o Supremo Tribunal Federal, bateu o desespero no Bolsonaro unicamente pela eleição, porque você vê que ele tem apoio amplo e restrito da grande mídia. E aí, o Bolsonaro diz, pode jogar o ex-ministro aos leões. Então, o Milton Ribeiro será jogado aos leões. Eu vou falar, essa estratégia de jogar o Milton Ribeiro aos leões é uma estratégia bem burra, porque vamos ter aí uma CPI e não tenha dúvidas de que o Milton Ribeiro vai ser convocado depois.